Não dá para fechar os olhos para isso. Existem, sim, riscos para as nossas crianças e adolescentes que utilizam redes sociais ou que têm acesso a redes sociais. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre os perigos das redes sociais para as nossas crianças e adolescentes. Quer saber? Então fica comigo, que eu vou te contar. Olá! Olá! Eu sou a Mônica Romero. Estou muito feliz em ter você aqui comigo, até quando o assunto é sério. Porque num assunto sério a gente traz várias soluções para que as coisas não saiam do controle. E não só isso, a gente aprende muito também. Eu não sei se você conhece bem a minha história, mas eu sou uma pessoa que vive da internet, na internet, com internet, para internet, desde 1995, desde que eu tinha 15 anos. Sou uma internética, internauta, do termos antigos. Ou eu sou uma pessoa digital, como você desejar. Mas isso me trouxe muita experiência, porque eu já fui. Desde construção de sites, na época que era tudo ali na mão, digitando linha a linha. Eu também já fui jogadora de jogos online. Jogava quase que profissionalmente. E aí também conheci o meu marido jogando em clã de jogo. E ele trabalhava num servidor de um jogo que eu jogava. Ou seja, a minha história me traz uma boa bagagem para poder conversar com você. Não só sobre os riscos da internet, mas ela também traz muita benéficis. Nossa, com certeza. O que eu digo é, internet é ferramenta. O que você faz com ela é que vai dar um propósito. Um martelo. Martelo é ferramenta. Você usou martelo para construir um móvel? Show de bola. Martelo é maravilhoso. Aí você pegou o martelo e bateu na cabeça de alguém. Pronto. Martelo não presta. Não é assim. Com a informação adequada, a gente consegue fazer dessa ferramenta apenas coisas boas para nós. Trazer coisas boas para nós e para as nossas crianças. E o assunto hoje já está super na moda, né? Vamos falar de rede social? Vem aqui comigo, porque a gente tem vários perigos nas redes sociais. O primeiro que eu quero falar para você é a distorção de imagem. O que isso significa? Significa que quando nossos filhos têm acesso à rede social e ficam vendo rostos perfeitos, com corpos perfeitos, com vidas perfeitas, com iate, lancha, avião particular, a gente parece que todo mundo tem avião particular, menos eu. Sem você saber, você pode estar tirando do seu filho autoestima, porque ele nunca vai achar que ele tem a aparência boa o suficiente, o peso bom o suficiente, o corpo bom o suficiente. Com as meninas, isso vai aumentar absurdamente. Teve um caso recente agora de uma menina, adolescente, começou a usar a rede social por volta dos 11 anos e ela teve, ela desenvolveu, vamos dizer assim, anorexia por conta de ficar acompanhando o perfis que falava de perda de peso e o peso e a barriga e infelizmente vê a óbito. Por quê? Porque ela começou a achar que ela não era suficiente, que o corpo dela não era bom o suficiente, que ela precisava emagrecer e ela chegou a 30 quilos. Olha só que absurdo. Isso entre 11 e 15 anos. É chocante. Só que isso acontece nos nossos olhos sem que a gente perceba, porque às vezes a gente acha, tá em casa, tá seguro. Calma, não existe mais essa diferença de mundo real e virtual. Se tá em casa, numa rede que tem acesso a outras pessoas, não está seguro. Então eu não gosto, por exemplo, de usar nenhum tipo de filtro nas minhas redes. Eu não uso filtro no YouTube, no Instagram, no TikTok, redes vizinhas, como o pessoal gosta de falar. Por que eu não uso filtro? Porque eu não quero distorcer a imagem que eu tenho de mim. Eu sou aquela pessoa com probleminhas na pele, que tem manchinhas, que tem cicatrizes. Eu sou essa pessoa. Se eu começar a usar filtro, é claro que eu vou me achar muito mais bonita. Mas aquela não sou eu. Isso se chama distorção de imagem. E infelizmente a gente vai perceber que quando a gente tem uma imagem em que a gente está maquiada, produzida ou com filtro, a gente tem mais curtidas. E é porque todo mundo gosta do belo. Então as redes sociais valorizam que você busque por curtidas, ou seja, que você busque por uma imagem perfeita, que não é tua. Por uma vida perfeita, que não é tua. E a gente não conhece a vida das pessoas que estão na internet. Você vai conhecer um pequeno recorte da vida dela, que é o que ela quer mostrar. Então o parâmetro acaba sendo muito injusto com a vida real. Aí você vai olhar a vida do amiguinho da escola, na mente da criança. Nossa, aquele amiguinho está sempre feliz. Aquele amiguinho está sempre em não sei onde. Está sempre viajando. E está sempre aquilo. E na verdade aquele amiguinho pode estar sofrendo horrores. E a gente nunca vai saber. Porque ele vai mostrar na rede social exatamente o que ele quer mostrar na rede social. A imagem que ele quer mostrar para os outros. Por isso que a rede social acaba sendo muito, muito danosa para a nossa autoimagem, para a nossa autoestima e para a nossa sensação de pertencimento, que é um termo que eu falei muito nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, em que eu falo sobre felicidade. A gente não pode fazer filho feliz, mas a gente pode ensiná-los a buscarem sua própria felicidade. Está aqui esse vídeo completinho para você. Esse é o problema número um. Distorção de imagem. Vamos para o problema número dois. A gente está escalando, né? Problema número dois. Nem era para estar na rede social. Vamos combinar? Com 13 anos nem poderia. Agora estão se falando em 16 anos não poder. Por quê? Depressão. Por conta do quanto isso interfere na sua saúde mental e física. Olha só. Então a gente tem esses bloqueios para tentar salvaguardar as crianças desse tipo de estímulo. Porque a gente nem está acostumado. O ser humano não é feito para ser aceito por milhares de pessoas. Ele é feito para ser aceito no núcleo que ele vive. Naquela tribo que ele vive. Só que a internet trouxe para a gente um mundo inteiro para pessoas ficarem nos analisando. Então é muito danoso. A quantidade de artistas que já sofriam isso antes, que a gente nem sabia da vida pessoal, já era grande. Agora imagina quanto está todo mundo se expondo. Quanto terrível que isso não é. Então, fator número dois. A gente também tem mais um problema para tratar. Vamos para o três. A internet tem muitos predadores digitais. Pessoas que possuem má intenção, que estão atrás de crianças, de adolescentes, com discurso super sedutor. Querendo que essas crianças, que esses adolescentes, acabem passando informações pessoais, por exemplo, onde moram, onde estudam, WhatsApp. Depois disso, escala para, vamos namorar, vem ser minha web namorada. E vamos escalando. E isso não é só a rede social não, tá? Isso acontece muito também em jogos, que tem aqueles chats que todo mundo conversa, como Roblox, por exemplo. E daí depois acaba indo para o Discord. E o Discord é um outro assunto que a gente vai ter, porque também é outra plataforma que eu conheço. Eu vou explicar para você inteirinho como ela funciona, tá bom? Mas aí, quando a gente está falando desses predadores, a intenção deles é prejudicar nossos filhos. Seja conseguindo fotos íntimas, seja fazendo com que eles se machuquem, seja levando para o Discord, para que eles sejam expostos para outros grupos e sejam feitos de palhaços para todos os grupos, ou sofrendo bullying, ou sendo obrigados a cumprir tarefas ou coisas piores. Tudo por quê? Porque se mandou uma foto, por exemplo, imprópria, uma menina, ele vai chantagear. Ele vai seduzir essa pessoa até conseguir o que ele quer. Aí na hora que ele quer, ele vai falar assim, agora se você não fizer o que quer, que eu estou mandando, eu vou contar para os seus pais e vou jogar na escola a sua foto. Por vergonha, por medo, por desespero, essas crianças não contam para os pais, porque tem medo da represália, tem medo do que nós vamos fazer com eles. Sim, nossos filhos têm medo de nós. E eles também não contam para os amigos, para as outras pessoas, porque eles sabem que eles fizeram uma coisa ruim e que todo mundo vai, ao invés de ajudá-lo, vai puni-lo. Eles não contam. Então o que a gente vai fazer com as nossas crianças e adolescentes, é contar que isso existe e colocar regras muito claras sobre uso de tela. Quanto tempo pode usar? O que pode usar? Como pode usar? Falar com estranhos? Não pode. Ou se pode, você não vai falar o seu nome verdadeiro, não vai falar nada, e jamais importa se alguma, você manda foto ou qualquer coisa parecida. Ah, eu vou proibir o discórdio, que o discórdio é o pior? Não adianta proibir, eles vão saber outros caminhos, e não é só no discórdio que acontece. Em rede social, acontece demais. Seja via direct, seja conseguindo os contatos, seja de uma amiga que foi obrigada por esses grupos terríveis a colocar outra pessoa, porque senão a foto dela ia vazar. Sim, essas distribuições pra colocar mais pessoas nesses grupos, pra serem explorados, também acontece pessoalmente. Então a gente trata isso com informação, e deixando muito claro pros nossos filhos que tudo isso existe. E se alguma coisa similar tiver acontecido com eles, ou com um amiguinho que pode contar com você, que você pode sim ficar chateada, mas que o seu papel é ajudar. Eu vou te ajudar, não importa o que aconteceu, eu estou aqui pra te ajudar. E aí depois a gente vai pra outros assuntos também que eu vou tratar aqui, tá? Vai colocando já, ativa sininho, porque vai ter muito, muito vídeo de educação pros nossos filhos na era digital. Tô vendo muita gente perdida, eu tô ficando extremamente preocupada, inclusive as minhas palestras estão sendo muito voltadas pra esse assunto, por conta não só do meu conhecimento, mas eu também tenho filhos que já passaram por várias fases, e eu sei o que a gente tem que fazer pra evitar com que eles entrem nesse mundo tão ruim, tão danoso, que pode prejudicar tanto os nossos filhos. E mesmo tendo um Instagram privado, os predadores conseguem falar com o seu filho, tá? Não se engane. Até mesmo privado, eles conseguem um contato, eles conseguem mandar mensagem, eles começam a pedir pra abrir, e homem passando por mulher, mulher passando por homem, velho passando por moço, moço passando por velho, tem de tudo. A gente não vai conseguir eliminá-los. A gente não vai. Mas a gente pode proteger nossas crianças com informação, com segurança, com conversa franca e combinados claros. O que a gente tem que fazer pra evitar esses problemas? Existem mais, mas esses são os mais frequentes e mais danosos, tá? A gente tem cyberbullying, a gente tem muitas fotos que a gente postou dos nossos filhos, que algum amiguinho lá sacana descobriu e tá usando contra o nosso filho, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com o que tem postado o nosso... O que a gente postou das crianças. Quando era pequenininho era fofo, mas agora será que é isso que o nosso filho quer? Vamos pegar nossa rede social, se a criança já tá crescida, se é uma adolescente, e ver todas as fotos que ele tem, fala, vamos lá, vamos privar o que a gente pode privar. Existe a lei geral de proteção de dados, existe a lei Carolina Dickmann pra proteger essas fotos, as informações, mas se tá na internet, outra pessoa pode ter pegado e isso não tem como a gente controlar mais. Como a gente não quer isso? A gente vai rever tudo que a gente já postou. E não esquece, criança e adolescente não tem direito à privacidade na internet. Você deixaria seu filho, criança ou adolescente, ficar na rua sozinho pra ser abordado por qualquer pessoa? Mundo real, mundo virtual, já é uma coisa só. Todos eles existem. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai proibir nosso filho de sair na rua, mas ele vai sair acompanhado, não vai? Até que ele tenha idade, você tenha confiança pra que ele possa ir sozinho pra supermercado, pra padaria, pra escola e depois mais velho pra ir pra balada, pra casa dos amigos. Na internet é a mesma coisa. A responsabilidade é nossa. Os aplicativos podem ajudar. A gente tem ferramentas pra ajudar. A gente tem o Family Link do Google, a gente tem ferramentas que podem ajudar. A Apple também libera vários programinhas pra você controlar as crianças, quanto tempo. Mas isso é controle de tempo. A gente precisa estar de olho. Com quem fala? Que horas fala? O que fala? É ter o celular, a tela, o computador, o que for dos seus filhos e olhar com quem ele tá conversando, o que tá sendo conversado. Se eu te contasse o que já foi descoberto em grupo de escola, de criança, de meninos e meninas de 10, 11 anos que tem já o grupo do WhatsApp ali da escola. Inclusive os meus filhos têm esses grupos. Eu tô sempre de olho. Porque se você imaginasse as coisas que podem vazar ali, um menino que se acha super esperto, que achou um negócio muito louco e ele vai colocar pra mostrar olha como eu sou maneiro. Não é inocência. E esse menino que fez isso pode ser o seu filho, tá? Não julga não. Não julga não. Pode ser o seu filho. Porque eles querem aparecer, eles querem se sentir importantes, querem se sentir famosos, populares. E eles acabam fazendo isso por imaturidade. É por isso que a gente tem que conversar. O que a gente puder fazer antes de acontecer esse problema vai ser benéfico pra eles. Depois que aconteceu, a gente também precisa estar junto. E eu, como eu disse, muito além da crítica. A gente vai ajudá-lo. A gente tem que ajudar essa criança a estar desamparada. E se a gente mostrar que a gente vai ficar muito bravo, eles nunca vão contar pra gente. Com medo da consequência. Se seu filho, imagina, um filho adolescente, uma filha adolescente enviou um nudes. Como que ela vai conseguir te contar uma história dessa? Ela não vai. Ela não vai te contar. Porque ela vai ter muito medo do que você vai falar pra ela. E é por isso que se já estiver acontecendo, é uma coisa, mas vamos tentar evitar. Se já estiver, a gente vai ter que envolver polícia, vai ter que envolver outras coisas. Se não aconteceu, não deixe que aconteça. Todos os nossos filhos estão vulneráveis, independente de sexo, de idade ou mesmo de classe social. Redes sociais é um prato cheio pra predadores. Então toma muito, muito cuidado. Nós temos todos os riscos emocionais dessa criança, mas a gente tem riscos que podem virar físicos também. Não existe privacidade. Ah, eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho. Não, não pode. Você não deixaria ele fazer na rua? Por que você vai deixar fazer na internet? Se já é tudo conversando. Não é porque está dentro de casa que está seguro e não terceirize pro YouTube, pro Google, pro Instagram, pra quem for, o cuidado com o seu filho, a educação do seu filho, o que ele pode ver, o que ele não pode ver. Puxa pra você essa responsabilidade, pros responsáveis dessa criança e tem que acompanhar. Vou dar alguns exemplos práticos, por exemplo. Computador não pode ter no quarto. Vai ter que ser no lugar que está todo mundo passando. Na sala, na sala de jantar. Vai ter que ser um lugar público. Aqui a gente tem uma regra que eles não podem conversar com os estranhos. então mesmo no Discord, eles só podem ficar no servidor deles, fechado, deles, que outras pessoas não podem entrar. Só pode entrar quem é convidado por eles que eles conheçam pessoalmente. Eu não proibi o Discord. Porque se eu proibir, eles vão descobrir que eles conseguem abrir de outra forma. Seja usando VPN, seja usando um crack, tem como. E eles vão descobrir. Se eu sei, eles vão saber também. O mundo da internet, eles já nasceram nele. É claro que eles vão conseguir descobrir. Ou o amiguinho vai descobrir e contar pra ele. Então na minha concepção, a proibição acaba aguçando a curiosidade. Não é melhor a gente trabalhar então com informação, respeito, confiança principalmente. A gente vai informar o que acontece. Fazer os nossos combinados. Falar pra eles que eles precisam respeitar todas essas regras. Porque se não respeita, vai ter consequência. E tem que ter. Se prometeu, compra, tá? Mas principalmente, a gente precisa protegê-los de terceiros que podem trazer essa influência. Não só pra que eles façam coisas que eu não posso falar aqui que o YouTube não permitiria. Muito graves. Eu sei de histórias. Bom, enfim. Depois eu entro com outros conteúdos, mas eu vou contar algumas histórias pra vocês, mas não vai ser aqui nessa rede, tá? Porque tem muitas histórias acontecendo. Mas eu quero que vocês saibam que são centenas de adolescentes no Brasil todo que estão sendo usados por esses predadores. e eu não quero que seu filho seja o próximo e eu não quero que mais nenhuma criança seja próxima, que nenhum adolescente passe por isso e que todos que estiverem passando tenham o apoio dos pais pra poder enfrentar tudo isso ao invés de ter que enfrentar sozinho e muitas vezes buscando soluções mais drásticas porque não conseguem encontrar uma luz do fim do túnel. Desculpa por um vídeo tão pesado. Claro que esse vídeo é voltado sim pras crianças, mas principalmente pros adolescentes. Não esquece de deixar um curtir pra mim, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.